Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Chamos, pessoal estamos em busca de lendas novas pra vocês Encontramos mais uma aqui, tá? O Jota já tinha comigo, a gente tá numa casa abandonada, uma casa que pertencia a uma família Essa família tinha uma menina, uma filha, e essa menina ela morreu atropelada aqui na BR que passa na frente dessa casa E o que que acontece? Algumas pessoas já viram o espírito dessa menina vagando por esse terreno, tem um terreno bem grande aqui na frente Depois eu vou tentar mostrar pra vocês, e a família que morava aqui acabou deixando a casa, abandonaram a casa Inclusive a casa ela tá bem abandonada, a gente não entrou ali, a gente tava olhando só daqui de fora Mas a gente vai entrar ali pra ver o que que tem lá dentro, se tem alguma energia desse fantasma dessa criança, dessa menina por aqui E vamos tentar fazer uma comunicação com ela também, através do Spirit Box, beleza? E aí Jota, deixamos, beleza? Beleza? Cara, a história é triste envolvendo criança Cara, é complicado, quando é criança a gente até fica mais emotivo também, né? É, é diferente É, meio horrível assim, é complicado Aqui é a casa dela, tá lá, ó Não sabemos o que tem lá, e aqui dentro tem um terreno muito grande aqui, ó A gente, na verdade, a gente andou um monte, cara A BR fica lá, ó Tudo isso aqui é terreno da casa, né, Jafim? Parece que sim, né? Parece que sim É, até lá, até aqui a rua passa pro lado Tem uma rua que passa pro lado também? É, aqui parece ser todo o quintal da casa E infelizmente a menina foi atravessar ali e o caminhão pegou, né? Verdade Não tem cercado, né, cara? Não tem cercado, vamos entrar lá pra ver O pessoal sempre dá um medo, assim, de chegar num local novo desse Com friozinha na barriga, porque A gente não sabe nem o que que tem dentro de um local desse aí Como é uma casa que tá aberta Não tem portão, não tem nada Pode ser que tem até alguém dormindo aí dentro Você sabe, né? Vamos ver Tem vestígio de que tem alguém que passa aqui, ó E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É O FANTASIMO DA MENINA QUE ESTÁ AQUI? Sou eu Eu quem? Eu quem? Não sei Cadê a menina Que morreu atropelada Aqui na BR Na frente dessa casa? Ela não tá por aqui? Eu achei que era com ela O que eu tava falando? Sou eu Sou eu Ué Não tá aparecendo a voz de criança Não é? Voz de mulher né Quantos anos você tem? Ah! Ah! Eu gostaria de falar com uma menina Que morreu atropelada aqui na frente da BR Que dizem que vagam nessa casa Que nesse terreno aqui na frente Sou eu Entendi Sou eu Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? André Chamos Ela falou André Chamos Como é que você me conhece? Será que eu entendi errado? Você me conhece? Não sei Não sei Lembra né? O cara tá muito difícil de entender Tá falando lembra né? Lembra do que? Tenta ser mais específica comigo O que que é pra eu lembrar? Dele Tá É alguma coisa ruim que tá me seguindo aqui? Tem alguma coisa ruim me seguindo aqui? Ele Ele De novo ele Ele Quem que é ele? Quem que é ele? Quem que é ele? Quem é esse ele? Ele 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 Cuidado Cuidado vai ali Cuidado pra não ir ali Eu agora entendi o cuidado Ali é onde? Eu tô correndo perigo nesse local? Cara que estranho Cuida dele Poxa mas eu não vim aqui Eu só vim aqui pra falar com o espírito da menina que vaga por aqui Eu não sabia que eu ia correr risco aqui dentro Você não é a menina né? Quem que é você? Eu não sei entender Nada Você pode chamar aquela criança que tava fazendo comunicação com a gente agora aqui Eu gostaria de perguntar algumas coisas pra ela Muito difícil entender cara Por que que a menina não quer falar? A menina não quer mais falar? A menina não quer mais falar comigo? Com a gente aqui? Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Vocês não tão deixando ela falar com a gente? Vocês são entidades? Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo a menina você lembra do momento do seu que você foi outra pelada que na frente você lembra tudo desse do que acontecer com você cuidado cara sabe de uma coisa eu acho que não é criança nem nada eu acho que são entidades que estão atualizadas né também tá estranho porque uma hora e a menina falando outra hora é isso cara cara se viram isso que foi isso cara o cara caiu aqui atrás de mim velho não vi cara eu tava juro por deus e raspou na minha cabeça não pegou aqui atrás olha atrás de mim tá marcado aqui ó oi cara tá aqui ó sério tá marcado sério filma então tá marcado dentro das costas tá marcado ali velho meu Deus cara o que ficou falando pedir ficou falando para ter cuidado cara cuidado cara só ele em serviço de bosta e serra vai sair de baixo tu é louco velho sai de baixo eu tô mandando uma casa ficar aqui cara meu Deus cara meu Deus cara que foi já me atacou é e não gostaram da nossa presença aqui não e já vim eu tô foi isso aqui eu acho ó ó cara eu juro para ti tá aqui cara cara e deu seu e desceu bateu nas minhas costas caiu será que é por causa do vento ou foi coincidência ou mas tu viu que ele estava falando e ele estava falando o tempo inteiro para tomar cuidado vamos sair daqui cara o que que foi isso velho a pedra passou bater no meu ombro eu posso pôr nas minhas costas bateu no chão como se tivesse alguém jogado para me atacar eu acho que tem alguma coisa misteriosa naquele solto lá não tô bem tá bem não não tô bem para poder subir ali cara não e outra vocês preparem vocês notaram alguma coisa tem duas entidades sim duas e ficou abafando a criança não deixa a criança falar não deixa criança ou ou eles estão se passando pela criança e acho que nem porque espírito de criança não tem porque ficar preso na terra talvez não sei que nem o pessoal fica falando quando a gente grava essa lenda de criança que não é a criança que são entidade que se passa por criança para querer enganar a gente tá ligado não é jota pessoal vou encerrar o vídeo cara depois dessa acho que melhor não sair daqui voltar outro dia mais preparado aqui para gravar de repente até para tentar subir no solto que o jefinho falou ver o que tem lá mas vocês viram que seja viram que o negócio é perigoso negócio vou podia ter pegado na minha cabeça cara aquela pedra ali tu viu pedra não um toque de telha né isso é o que me deixou em dúvida você bem honesto que tá ventando pode ter sido uma grande coincidência ter cair daquele tijolo a gente julou ficou tentando aquela telha pode ter sido uma coincidência mas eu eu sinceramente acho que fui atacado pela entidade vou encerrar o vídeo pessoal se gostou deixa o like vamos embora daqui vamos para descansar agora forte abraço para você se inscreve no canal do jota e se quiser comprar a camiseta do canal eu tô deixando o instagram para vocês entrar no instagram e pegar o link para comprar as camisas beleza forte abraço um abraço para vocês pessoal até os próximos vídeos valeu